Neste vídeo eu vou te mostrar uma forma super fácil e simples de você conseguir identificar se o seu notebook ou PC está com memória RAM trabalhando em Dual Channel. Então se achou já legal a ideia, confere aí o vídeo. E para você conseguir identificar se o seu notebook está com memória RAM em Dual Channel, você precisa baixar o programa CPU ID. É só você colocar isso no Google e clicar no primeiro que vai aparecer, que você já vai estar aqui dentro do programa. Eu vou deixar também o link na descrição só para ajudar vocês. Vocês vêm aqui na área de Windows, se for Windows, e se for Linux, infelizmente nós não temos aqui uma opção para isso. Temos apenas também a opção para Android. Você faz tudo passo a passo, baixa e instala o programa, e após você baixar e instalar ele, você abre, que também vai estar escrito CPU Z, você vai abrir o programa, e abrindo assim o programa você vai conseguir identificar. Olha só, ele vai aqui carregar e eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui de primeira ele mostra aqui a CPU, como é, a informação em gerais aqui do notebook, Intel V5, seu processador, mas não é aqui o caso. Olha só, aqui temos a questão da memória RAM, e olha só o que nós tanto queríamos saber aconteceu. Você viu que no vídeo anterior eu fiz toda a instalação, todo o passo a passo do Pig Race do Nitro 5, e deu certo, olha só. Temos aqui a memória RAM em dual channel, deu certo, na frequência de 1329, 1330, que é a metade do que vai dar da frequência de 2666 MHz, que mostra aqui também no total de 3690. Então temos aqui 16 GB de memória RAM, vou trazer depois também novos vídeos aqui de teste, de jogos, mas eu quero aqui também mostrar uma coisa bem legal para vocês, olha só. Se vocês não sabem qual é a memória que está dentro do seu notebook, você por aqui consegue identificar, olha só. A memória que vem de fábrica no slot 1 é a data technology. Se eu vim aqui no slot 2 também está na data, que foi a outra que eu comprei, deixando assim o notebook em dual channel. Então é uma forma super fácil de você conseguir identificar se o seu notebook ou PC fica em dual channel. Eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, se gostou deixe aí o seu like, se inscreve no canal se é novo por aqui, para ficar sempre antenado de todos os conteúdos que é que sai de tecnologia muito interessantes para você. Eu vou ficando então por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.